Tufão Tua torcida é sincera E cheia de emoção Vibra com o asco do céu Levando o branco da paz e da harmonia Gritando Tufão, Tufão Uma explosão de amor e alegria Avante, avante, avante Duvido meu coração Tua torcida é sincera E cheia de emoção Vibra com o asco do céu Levando o branco da paz e da harmonia Gritando Tufão, Tufão Uma explosão de amor e alegria São Raimundo São Raimundo Me fascinas No campo ou em qualquer lugar Vem do alto da colina A força para lutar Vamos, meu clube querido Programado com muita união Buscando novas alegrias Mostrando que és um campeão Avante, avante, avante Duvido meu coração Tua torcida é sincera E cheia de emoção Vibra com o branco da paz e da harmonia Levando o branco da paz e da harmonia Gritando Tufão, Tufão Uma explosão de amor e alegria Avante, avante, avante Vibra com o branco da paz e da paz e da harmonia Vibra com o branco da paz e da harmonia São Raimundo São Raimundo Tu me fascinas No campo ou em qualquer lugar Vem do alto da colina A força para lutar